E aí galerinha do canal, som que balança você, tudo bem com vocês? E aí galera, estamos aqui em mais uma montagem ao vivo, espero que vocês gostem Se você gostar, dá aquele joinha, dá aquela compartilhada Se você quiser entrar no nosso grupo no Whatsapp, só você deixa aí no comentário o seu número que eu vou te adicionar lá, hein Então vamos que vamos conferir mais uma pra coleção, hein Oh guys 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 Oh 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 Oh